Fala meus amigos, bem-vindos a Nova Léo. Vamos falar aqui de notebook barato. Na verdade não é barato, pessoal. Custo-benefício. Eu já falei dele lá no meu Instagram, arroba em Nova Léo. Muita gente pegou na promoção, então eu resolvi fazer aqui pro YouTube, pessoal, que são os notebooks da Samsung, essa série Samsung Book. Não é patrocinado, tá? Eu comprei do meu bolso, mas tô indicando pra vocês pelo preço, porque eles baixaram de preço de um tempo pra cá e hoje em dia tá valendo a pena. E eu vou falar aqui pra vocês de três configurações desse mesmo notebook, ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro detalhe dessa linha Samsung Book é que ele é fino e leve. Vocês estão vendo aqui no detalhe, ó, tá vendo? Ele é bem fino, bem fininho mesmo e muito leve. Então, pra você viajar, levar pra algum lugar, de um lugar pro outro, é muito prático, ok? Outro detalhe desses notebooks é que você pode trocar a memória RAM com muita facilidade. Então, aqui você pode tirar essa tampinha e só espetar aqui uma memória nova e também você pode colocar uma memória de armazenamento. Só que aqui já é um HD normal, né? Não é o HD SSD. Eu, particularmente, não gosto que esses HDs normais, esses mais antigos, eles são muito lentos, tá? Depois que inventaram o SSD, pessoal, ficou bem mais rápido. Mas uma vantagem dessa linha Samsung, pessoal, é a garantia e assistência técnica. Eu tenho esse aqui já há mais ou menos um ano e eles têm um esquema de assistência técnica que é legal. Que você liga lá no telefone, no 0800, e a pessoa que te atende é um técnico. Então, ele vai te falar passo a passo o que você tem que fazer. Ah, sei lá, aconteceu tal coisa. Então, vai falar, ó, pega isso, faz assim, clica em tal, baixa o aplicativo e tal. Então, ele te dá toda a instrução por telefone. E eu não sei se outra marca tem isso, mas a Samsung tem. E a vez que eu precisei, eu achei muito prático, né? E, assim, aqui por dentro, pessoal, não tem muito segredo. Ele tem aqui o touchpad, né? O teclado com o teclado numérico aqui também na lateral. Não tem muito segredo. A tela aqui, pessoal, já é uma tela Full HD, de 15.6 polegadas. Tem um tamanho bom, porque vai do gosto, né? Tem gente que gosta dos menores, né? 14 polegadas. Mas, pra mim, esse de 15.6 é o tamanho ideal, porque não é nem muito grande, nem muito pequeno. Um detalhe da tela aqui, algumas pessoas não gostam, que eu poderia falar que é um defeito, é porque, pessoal, você não tem muita visão lateral. Vocês estão vendo aí no detalhe, vocês conseguem enxergar perfeitamente. Quando você vir assim, pro lateral, pra lateral, você perde um pouco a visão. Os notebooks aí, mais caros, eles não tem isso aqui. Então, você vira pra lateral, você continua vendo do mesmo jeito. Algumas pessoas reclamam disso. Assim, eu, particularmente, não acho que é um defeito que vai impedir você de comprar, por quê? Porque quem compra esse tipo de notebook, pessoal, é pra trabalho, pra estudo, a pessoa não vai ficar aqui de lado, estudando e tal. Ela vai ficar aqui de frente, né? Então, isso não vai interferir muito, né? Eu, ao meu ver, algumas pessoas falam que isso é um grande defeito dele. Eu não vejo como defeito, que geralmente é um uso ali, né? De uma pessoa de frente, então, não vai atrapalhar muito. Agora, vamos falar aqui das portas. Nessa lateral aqui, ele tem uma entrada microSD, cartão de memória, e uma entrada USB, do outro lado aqui. Ele tem uma entrada aqui tipo C, ele tem também uma entrada USB, a entrada HDMI, que essa entrada HDMI, geralmente, a gente usa pra ligar num monitor, né? Ou num projetor. E também tem um cabo de rede, né? Então, se você quiser colocar a internet via rede, você coloca. E esse buraquinho aqui é pra poder carregar ele, claro que ele é bivolt. E, obviamente, ele tem a câmera frontal, né? Pra você fazer uma videochamada. Mas não é, óbvio, uma câmera top, com alta qualidade. Não, é uma câmera suficiente pra você fazer, tipo, uma videoconferência, por exemplo. Ele tem Bluetooth, então, você vai poder conectar um fone de ouvido via Bluetooth no notebook. Outro detalhe que muita gente não percebe, pessoal, é que as teclas dele são um pouquinho maiores do que os notebooks convencionais. Então, fica mais fácil de você digitar e não errar a letra. Agora, vamos para preços e configurações. Antes disso, eu quero só lembrar dos meus grupos de ofertas e promoção, Telegram e WhatsApp. A gente posta todos os dias as melhores ofertas do Brasil e da China. O link fica na descrição e é de graça pra entrar. Participa lá, pessoal. Tem muito cupom, muita promoção relâmpago. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de três versões dele, ok? A primeira é a Celeron. O Celeron é o processador mais básico da Intel. Muita gente não consegue nem ouvir esse nome que já começa a xingar, começa a falar isso é um lixo, não vale pra nada e tal. Principalmente a galera que se acha entendedor. Mas, pessoal, temos que parar pra pensar. A maioria das pessoas tem o uso de notebook básico, tá? Um uso, assim, pra estudo, pra trabalho muito leve. Então, pra essas pessoas, pra assistir filme, pra essas pessoas, o Celeron, ele dá conta. Qual que é a maior vantagem dele? Ele é o preço. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, ele tá saindo por R$ 1.599. Você vai ver o link na descrição e aí você vai comparar, né? Se aumentou, se diminuiu, mas provavelmente vai manter esse valor aí, tá? Eu vou colocar o link da loja que eu achar mais barato. Obviamente, loja de confiança. Não confira aí no link na descrição. Então, R$ 1.599, o Celeron, que é pra pessoas que têm uso leve. Como eu falei, muita gente vai xingar nos comentários, isso é um absurdo. Pessoal, tem gente que só tem R$ 1.500 pra gastar no notebook, R$ 1.600 no máximo. E vale a pena pra pessoas que têm um uso muito leve. Internet, planilhas pequenas, né? Planilhas leves, sabe? De uma página só, duas páginas. Assistir um filme. Estudos, principalmente, né? O pessoal tá na faculdade aí, fazendo um curso, e tem que fazer pesquisas no Google, pesquisas normais. Pessoal, serve, tá? É suficiente pra você. Então, realmente, muito barato. Há um, sei lá, um pouco depois que a gente saiu da pandemia, todo notebook era R$ 3.000, não tinha um notebook menos de R$ 3.000, né? Que deu aquela alta do dólar maluca, lembra? Então, hoje em dia, já caiu em uma marca muito boa, com garantia. E outro detalhe importante, pessoal. Esses notebooks que eu vou falar pra vocês, eles têm 4GB de RAM e 256GB de armazenamento SSD. O 4GB de RAM é suficiente também pros trabalhos mais leves, tá? E o 256GB de SSD é suficiente pra praticamente todo mundo. Eu fiquei aqui, anos e anos, com 256GB aqui no meu notebook de trabalho. Pessoal, eu nunca consegui encher. 256GB é muita coisa, a não ser que você trabalhe com arquivos muito grandes, né? Mas pras pessoas normais, tá ótimo. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Lembra que eu falei que aqui embaixo tem o espaço pra você colocar mais memória? Memória RAM? Pessoal, eu vou colocar na descrição um pentezinho de 4GB de memória. Que aí vai dobrar, vai de 4, vai pra 8GB de memória RAM. Aí vai ficar muito melhor. E é baratinho, é muito barato. Você mesmo vai instalar, é só tirar essa tampa e literalmente enfiar e acabou. Ficou 8GB, dobrou. Então você vai conseguir, por exemplo, abrir mais páginas da internet ao mesmo tempo, né? Que ele vai ficar mais fluido. Então eu aconselho, é baratinho, você já pode até comprar junto na mesma loja, né? Vou deixar o link na mesma loja. Que aí quando chegar, você coloca essa memória, aí vai ficar top. Então voltando aqui. O mais barato, Celeron, é só pra quem tem uso muito básico. Comenta aí, pessoal. Pra que você precisa de um notebook? Qual o seu tipo de uso? Ah, só lembrando que ele já vem com o Windows 11, certo? Instalado. E a bateria dele vai durar umas 10 horas. Então é uma bateria bacana também. Então beleza. Primeiro, Celeron, pra quem tem uso muito básico. Estudos, assistir filmes e trabalhos muito leves. Agora já pula pro i3, que é o próximo, que já é mais potente. E ele já entra nessa categoria da Intel, que são os mais potentes, né? Aí começa i3, i5, i7, i9. O i3 hoje, ele tá saindo na faixa aí mais ou menos de 2.000, 2.100. Então você já vai gastar um pouquinho mais. O que você vai ganhar? Você vai ganhar, obviamente, mais potência de processamento. Então, pessoal, se você tem um trabalho um pouquinho mais pesado. Ah, Léo, trabalho com planilha, mas às vezes ali tem umas planilhas um pouco maiores, né? Já tem que ter um programa instalado no computador pra eu trabalhar. Então o i3 já tem um poder de processamento maior pra quem é mais exigente um pouco, ok? Então o Celeron é o básico do básico. O i3 já é pra quem tem uma necessidade um pouco acima disso. E vai pra aí, né? 2.100 reais. Agora, quem precisa de mais potência, eu já vou deixar na descrição o i5. Lembrando, o de restante, pessoal, é a mesma coisa, tá? De resto é a mesma coisa, com uma pequena diferença do i5. O i5, ao invés de vir com 4GB de RAM 256, ele já vem com 8GB de RAM 256. Então o i5 você já não precisa de comprar esse pentezinho a mais pra ficar mais fluido. E o i5 já é pra quem trabalha com planilhas mais pesadas. Ah, a planilha que eu trabalho, ela tem, sei lá, 500 MB ou 1 GB, ela tem muita informação. Aí já tem que ser o i5. Ah, Léo, eu trabalho com arquivos pesados, arquivos de 10 GB, i5. Ah, eu trabalho com um aplicativo da empresa que ele é em tempo real, eu tenho que ficar jogando as coisas pra lá, buscando pra cá. Já tem que ser o i5 também. E multitarefas. Então se você, sei lá, tem que estar com 3 programas ali diferentes, ao mesmo tempo ficar trocando tela, né? Uma coisa mais pesada e mais uma página na internet, já também é legal você pegar um i5. O i5 hoje tá saindo na faixa mais ou menos de 2.500 a 2.600. Então eu acho que ficou claro a diferença do Celeron, do i3 e do i5, que são os computadores aí mais em conta e com o melhor custo-benefício. Comenta aí, qual que é o ideal pra você? Então eu gosto de fazer essa explicação, pessoal, porque toda vez que eu posto vídeo de Celeron e de i3, vem um monte de comentário, ah, você não entende nada, como é que você faz isso com seus seguidores? Só que é uma galera que acha que todo mundo tem a mesma necessidade deles. Às vezes o cara joga um jogo pesado, ou às vezes o cara trabalha com edição de vídeo, e ele acha que todo mundo trabalha com edição de vídeo, com Photoshop, com Premiere. Não, pessoal. A maioria das pessoas, é igual eu falei, é mexer na internet, assistir Netflix e mexer numa planilha e só isso, basicamente, né? A maioria das pessoas só tem essa necessidade. Só que tem uns níveis de necessidade que eu acabei de falar pra vocês, né? Que aí vai do Celeron, i3 e i5. O i7, que eu vou deixar na descrição também algum modelo, mas já sai da Samsung, tá? O i7 eu já vou colocar outros modelos, que aí já é pra quem mexe com edição de vídeo, Premiere, né? Alguma coisa mais pesada. Quem quer jogar jogos mais pesados, jogos online. E pra quem precisa mesmo de muita potência. Aí já é outra categoria, já é mais caro, mas eu vou deixar também na descrição umas opções. Ah, o i5, pessoal, que eu acabei de falar aqui, que tá na 2.500, 2.600, ele vai rodar os joguinhos, ó. League of Legends, ele vai rodar Counter Strike. Então, é uns joguinhos intermediários, nem muito leve, nem muito pesados. O i5 já roda. Então, vocês têm que ver qual a necessidade de vocês. E sempre lembrando, vou deixar na descrição todos os links de lojas confiáveis. E deixa pelo menos um comentário aí, pessoal. O que você achou do vídeo? Você concorda comigo? Você discorda? Você já tem algum notebook da Samsung? Você não tem? Você gostou? Você não gostou? Deixa pelo menos um comentário que me ajuda demais. Deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo que tá procurando um notebook pra comprar. Se inscreve no canal e tchau!